Seu Arte Decora está de volta e agora nós vamos falar de uma iniciativa muito bacana, solidária e que começou com uma campanha chamada Ajude o João. Ao meu lado está a Lívia Haddad, que é voluntária desse projeto e vai falar sobre como tudo começou. Para você de casa entender, o João tem um tipo raro de câncer e isso começou uma campanha na internet que viralizou, muita gente começou a pedir ajuda de boca a boca até chegar a esse leilão para ajudar o João no tratamento dele. A gente quando viu em julho do ano passado que ele estava realmente precisando de ajuda, os amigos se mobilizaram, ajudaram e a gente acreditou que realmente ele estava curado. Quando infelizmente em fevereiro desse ano a gente teve a notícia de que o câncer tinha voltado na medula e que ele precisava de muito mais recursos dessa vez para poder fazer esse tratamento nos Estados Unidos que ele tanto precisa. E começou a haver uma mobilização geral das pessoas e graças a Deus, depois de bazar, de eventos, chegamos ao leilão. Depois da notícia, a família recorreu às redes sociais para pedir ajuda e muita gente abraçou a causa. Desde então, doações chegam de todas as partes. Por esse motivo, Lívia, mas outros voluntários vão realizar esse leilão beneficente que conta com móveis, peças de design, obras de arte, telas de renomados artistas, camisas assinadas por jogadores de futebol e objetos pessoais de celebridades como esse vestido doado pela cantora Cláudia Leite para ser leiloado. A gente tem aqui o exemplo do Shopping Vitória que abriu as portas para o João. A gente tem vários artistas capixabas que estão doando suas obras. Então, assim, o empresariado realmente abraçou a causa e estamos todos aí juntos pelo João. Mesmo em dias difíceis, João não tira o sorriso do rosto. E por esses registros, dá para perceber sua boa energia, sua vontade de viver. Ele é inteligente, ele é alegre, ele é elevado, mas ele é educado. Ele está sempre sorrindo, dificilmente faz uma malcriação. Ele fica no hospital, ele entende tudo, ele aceita e olha que é um sofrimento horroroso. O que ele estava se tratando, as pessoas que me conheciam, né, que eu fiz milhões de amizades, todo mundo perguntava assim, cadê o João? Está vendendo aquela felicidade dele de sempre ainda? Fez sim, do mesmo jeito. E Deus vai abençoar que ele vai continuar vendendo essa felicidade ainda mais. Ele está abençoando porque ele está tendo acesso ao tratamento que ele precisa. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar financeiramente outro acesso, que é o dinheiro, para ele poder se tratar. E eu tenho muita fé em Deus que ele vai ficar curado. E para falar sobre como vai funcionar esse leilão beneficente, eu estou aqui com o Lélio Cimini, que é responsável por esse espaço onde reúne todas as peças, bem como as que são doadas, e as que vão ser leiloadas também. Exatamente. É interessante salientar que o leilão será dia 6 de maio, às 18h30, um sábado. Mas antecedente ao leilão, nós temos uma exposição que já é a partir desse final de semana já. Então todas as peças estão expostas, assim como também estarão listadas no site.